Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, mais um episódio Jogando com o Castelo aqui de Uralpomersales 4 Vamos nos tornar líder do HRE e passar as reformas lá no Twitch, tá? Tornar líder do HRE aqui no canal, passar as reformas lá no Twitch Galera, como sempre é um prazer ter vocês comigo, como eu já disse, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Muito obrigado por ter clicado, ter chegado aqui de alguma forma E considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aí pra vocês Tem muito conteúdo de Grand Strategy, principalmente os da Paradox aqui no canal e alguns outros jogos também, tá? E pra galera que curte a série, deixa seu like aí agora Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui, eu não tinha percebido Mas, aparentemente, a Áustria fez uma reformulação nos seus eleitores, tá? E ela colocou um monte de novos eleitores aqui que provavelmente dificultam um pouquinho minha vida pra me tornar líder, tá? Mas, não tem problema, nós vamos começar todos os improvements aqui novamente, tá? Os saxões estão aqui tranquilões, ele poderia ser um alvo E o lado bom é que Palatinate, por algum motivo, ele foi obrigado, talvez, a anular tratado Ele caiu em PU, eu sinceramente não sei o que aconteceu com o Palatinate O fato é, nós não estamos atrelados mais a ele, tá? Não temos mais nada com o Palatinate Temos com Burgundy, França e Áustria Somente isso Isso significa que nós vamos tentar vassalizar a Rineway em Portugal Eu tava dando uma olhada aqui, Portugal cresceu bastante, tá? De alguma forma Portugal já tá com 111%, isso é um problema Provavelmente ele tá colonizando o Brasil, qualquer lugar desse tipo Então, é essencial que nós vassalizemos esse maledito Então, ok, vamos lá, vamos colocar nossos exércitos em posição E nós vamos atacar Portugal, com certeza Ok, deixa o tempo passar aqui Ah, outra coisa que eu quero fazer, tipo, que eu preciso fazer Não sei, eu já tô fazendo improviso, certo? Nós temos que fazer improviso com esses novos caras aqui E depois, enfim Um passo de cada vez Vários exércitos aqui sofrendo Aqueles pretenders lá vão acabar tomando de Aragão Aragão, dá um jeito lá, cara Não vai ser legal Ow, 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 ow Isso aqui é bom O que você ganhou? Ué, cadê? Cadê? Militar, tecnologia, curso mais barato Uau Isso é muito bom Principalmente pra mim, que estou à frente do tempo, tá? Muito à frente do tempo Muito bom mesmo Eu quero posicionar meus exércitos Pra poder atacar os portugueses Ahm Quem tá mais atrás? Você, talvez Deixa eu colocar esse líder aqui O Otomano estão fazendo a zoeira deles, como sempre Eu quero fazer paz com esse cara aqui E eu acho que eu vou tomar isso tudo aqui Sem pagar esses 105 pontos aqui, galera Eu, sinceramente, acho que vai valer a pena, tá? Eu vou entregar grande parte disso aqui pra Aragão Mas eu vou entregar alguns pedaços também Pra Portugal, tá? Por que eu vou entregar pra Portugal? Pra reduzir o Liberty Desire dele Mas antes nós vamos ter que forçar a vassalização desse cara Hum, revolta Cara, você realmente não tá bem Será que você se segura aí, meu querido? É complicado Quer saber? Ei, Aragão Ei, Aragão Você não precisa fazer nada Você não precisa fazer nada Nápoles Bom, Nápoles talvez precise fazer alguma coisa Mas o resto não precisa fazer nada Por favor O Otomano quer se entregar loucamente Perfeito, ok? Ei, vamos declarar a guerra nesse cara Agora, o objetivo vai ser tomar Beidia Que é mais fácil Perfeito Perfeito Não sei, esses barcos vêm pra cá, por favor Você Não, não quero duas infantarias Duas vêm pra cá Se vêm pra cá Eu acho que esse cara não consegue fugir Você, infelizmente, consegue Então eu vou deixar você travar Vou fazer isso aqui Vem pra cá E você vem a fazer sede aqui Perfeito É isso Aqui já foi Aqui Já foi Comforte nível 1, certo? Tenho quase certeza que sim Significa que só meus canhões E você Cara, tem alguma coisa muito errada aqui Esses caras aqui Eu quero colocar em barcos Tem alguma coisa muito errada aqui Ah, de fato tem Eu tenho Estou com 3 cavalarias aqui Somente uma aqui Tá bem errado Você, por favor Eu quero Cavalaria Vem pro porto Vou pegar esse cara aqui no porto Utilizar a cavalaria da forma correta Põe esse cara de volta Então você Entra aqui Você vem pegar esses caras aqui em Sevilla Ah Nosso improviso com Trier Acabou Então vamos melhorar a relação com as ações Aragão Por favor Cuida lá dos seus problemas Você tá com Você tá Você tá com bastante problemas, tá? Eu realmente não quero Me preocupar com você Não tem débito Seria bem estranho se ele tivesse Tá Aragão deve tá fazendo muito dinheiro É de fato está Não sei se dá um erro pra cá Tem alguma coisa errada Tem Tá Eu quero Que os canhões fiquem aqui Esses caras vêm pra cá Nós vamos fazer Siege Aqui Primeiramente Depois aqui E depois aqui E talvez aqui Aí então não Alguma coisa assim Então vamos invadir E ele acabou Deixa eu olhar Pra fossilizar você Tá de brincadeira comigo Qual é o problema Fucking Portugal Qual é o problema Sério Qual é o problema Portugal Qual é o problema Eu deveria pegar Isso aqui também Pra me dar Trade range Colonial range Whatever Qualquer tipo de range Ah Sério Por que que eu não posso Vassalizar esses caras Não poder Vassalizar esses caras É demais Ela fica um 53 Uau 111 Uai Portugal Uai Por que você faz isso Comer Eu vou tomar Suas ilhas Tomar suas ilhas Vou tomar Suas ilhas Ah Eu quero dividir Esse exército Em dois Esse outro exército Aqui Eu quero Colocar esse líder Aqui Vou dividir Isso aqui em dois Um de vocês Eu quero que venha Pra cá E o outro Eu quero que venha Pra cá Pronto É isso Só vai Só vai Cara Sério Qual o problema Eu realmente Tenho que fazer Cisne Pior é ter que pagar Pontos diplomáticos Por essas ilhas Eu deveria deixar Madeira De fora Pelo menos Pra eu conseguir Entregar coisas De marrocos Pra ele Talvez eu deixe Madeira De fora Mas o objetivo Eu tenho que pegar Bd Esse é o objetivo Lá nisso Você custa 12 13 Bd 10 Ah Whatever É o objetivo Significa Diminuir Você Pra 86% É Eu quero Essa ilha Aqui Também Mas Cara De volta Eu quero Continuar Com as ações Acho que Eu já melhorei Agora Colom Por favor Obrigado Vou pegar Mais uma coisa Uau Sei lá Eu acerto Pronto Eu não Dei Razor Text Não Razor Text Já está Ativo Ah Bom Hum Parece que Ela voltar Perfeito Eu não consigo Pegar Isso aqui Por que É Ah Para fazer Para fazer Eu tenho Para cá Não Eu simplesmente Não consigo Pegar isso Aqui E está Longe Meu colonial Range Certo Não Colonial Colonial De fato Está longe Se eu Achar o cara Do colonial Range E aí Eu acho que eu consigo Exigir isso aqui Pronto Perfeito Perfeito Então eu quero Todas as suas ilhas Eu quero Aquilo ali Isso Derruba Você Para 76% E Derrubarei Você Para 65% Tá bom De 76% Para 65% Tem uma Grande diferença Isso aqui vai Um tratado de paz Até quando 18 de maio De 506 Por 10 anos 10 anos De tratado de paz É muita coisa É muita coisa 10 anos De tratado de paz É muita coisa Pois eu devesse Tomar seu dinheiro E pegar o Warrap Isso aqui aumentaria Para quanto? Mais 3 anos Só que Talvez Pararia um pouquinho A colonização dele Porque ele não teria grana Ele já não deve Estar fazendo quase Grana nenhuma Aqui De fato não está 0.37 No caso Qualquer grana Que o Portugal Esteja conseguindo É de outros lugares Meio que Gosto da ideia Eu vou pegar madeira Qualquer coisa Depois eu simplesmente Devo Uma madeira Para eles Iris Basta 305 pontos Administrativos E aí 305 pontos Administrativos É muita coisa Talvez eu possa Entregar algumas coisas Aqui Para Aragão I think Acho que eu consigo Posso chegar Essas coisas Para o Aragão Entrego madeira Posso Isso Aqui Isso aqui Eu preciso fazer Cor Manter o cara Do colonel range Esse aqui Eu também preciso Fazer cor Isso aqui eu posso Entregar Não Isso aqui eu não consigo Entregar Então isso Isso Ok É isso Perfeito Ah Vamos lá Demandas Ok Fazer essa paz Aqui também Vou pagar os 105 pontos É muita coisa 105 pontos É muita coisa Sério Dá vontade de voltar no plano inicial Vamos pegar só isso aqui E tampa Marrocos 18 pontos É não Definitivamente Vamos fazer isso Ali O rap Não Se eu acesso Aquilo ali Não Mas Rivalry com Portugal Sim E esses claims Ok É isso Vamos pegando Esse cara Isso aqui é um fonte de grana Para a gente Isso aqui Vai ter De quase Até 510 Tá ok Perfeito Então Esses lugares Que nós vamos pegar Para Aragão Onde você está Aragão Está bem É Aparentemente Eu vou ter que cuidar Daquilo ali Para Aragão Porque se não Pretenders Vão de fato Surgir Isso seria Extremamente chato Tá Então vamos lá Você Eu preciso fazer Core Ok Eu preciso fazer Core Faz parte Trade Company Que coisa Vamos colocar Você E vamos Aumentar Uma Resta Aqui Você A mesma Coisa Aqui Eu consigo Converter Você Então Vou te Converter Primeiro Antes De qualquer Coisa Isso Aqui Já era Mel Então Tudo Bem Isso Aqui Eu não Preciso Fazer Core Posso Entregar Para Aragão Isso Aqui Eu preciso Fazer Core 98 Ok Então Aragão Meu Querido Aragão Aragão HD Grand Provis HD Grand Provis Inf Grand Provis Madeira Isso Ah Figue 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 É Importante Perfeito E Eu Vou Ter Que Fazer Cor Aqui Isso É Um Pouco Mais Barato Para E Eu Não Importo De Aumentar Isso Simplesmente Para Não Ter Um Rest Ok Perfeito É Isso Aí Os Novos Barcos Aqui Vamos Colocar Eles De Malt Bom Ó Ó Ó Ó Ó É É Nivais Válidos Mais Para Mãos Estão Sendo Invadidos Né Pela Etiópia Ok Tá Tá Contra Contra Esse Cara Aqui Hum Envoy Trival Time E E Falando Nisso Quem Que Eu Posso Colocar De Inimigo Vamos Declarar Os Automanos Como inimigos De uma Vez Por Todas Você É Meu Puppet Acho Que Significa Que Finalmente Eu Posso Pegar Pontos Desses Caras Não Com Você Ainda Com Você Finalmente Sim Então Seca No Suporte E Vamos Me Enviar Isso Aqui Preciso Sempre Ganhar Aquilo Ali Me De Onde B-Stacks A menos Em Cadês Cara Acabei De Zoar Os Caras Fala Sério Eu Quero Um Lider Aqui É O Crap Isso Aqui É Capital Dos Caras Tá Eu Um Regimento Pra Trás Vamos Cuidar Disso Aqui Eu Preciso Bloque Acro Porque Eu Bloqueio Aqui Também Não Pera Sério Que Não Funciona O Bloqueio Que Coisa Então Não Preciso Bloquear Esqueçam Que Eu Tava Falando Mas Bom Saber Acabei De Descobrir Uma Coisa Nova Vamos Fazer Retomar Isso Aqui Pra Castela Pra Aragão Deixa Eu Diminuir Um Pouquinho Minha Manutenção Deixa Aqui Pra A gente Fazer O Que A gente Precisa Esse Cara Aqui Eu Vou Subir Ele Pra Nível 2 Pra Que A gente Enfim Não Pare De Perder Ponto Não Pare De Fazer Ponto O Crap O Cara Não Não Cora De Pela De Pelo T Tá Ali Ufa Land Mantens Moral Of Arms Perfeito Moral Of Arms Nível 1 Quando Necessário Quanto Vamos Ficar Com Land Mantens Ok Estamos Perdendo Pouca Grana Agora Opção Tá Crescendo Quase Over Extension 17% De Over Extension Aragoneses Pretenders E Rebeldes De Aragão Onde Qual Província Isso Aqui Não Existe Genoa Uau A gente Tem que ir lá Dar um Jeito Naquilo Ok Isso Significa Pagar Manutenção Forte Nível 3 Tom Estamos Fazendo Aquela Velha Zueira Você Vem Pra Cá Vem Pra Cá Consolidez Eu Dá Um Jeito Naqueles Pretender Lá Aqueles Rebeldes Pra Enfim Para H1 Não Explodir Pior que Genoa É Um Maldito Forte Eu Não Tive A Opção De Deletar O Maldito Forte Tô Aqui Deixe Forte Caindo Deixa Eu Buscar Os Canhões Deixe Tirar Aquela Cid Ali Deles Marrocos Protegido Acho que eu consigo colonizar Agora Certo Primeiro Tem que fazer O Cor Assim que nós fizermos o cor Aí sim eu consigo colonizar Essa região Esse cara Três caras Livro Você Então Proveleixão Você Proveleixão Estou com uma relação A menos só Isso é bom Ajuda Demais Mamelucos Hello There Como você está fazendo Bro Recent Power Projection Daqui a pouco Eu vou ter que vir aqui Brigar com os Mamelucos Simplesmente Para subir Nosso Power Projection Columna Já foi Ah Navarra Improvisões Com você Vai ser Importante Improvisões Com a França Também Os papais Estão fazendo As zoeiras Deles Nós precisaríamos De um pouquinho Mais De Influência Aí Você Você Tem guerra Com quem O 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 Ai Outro Dei Meter Um warning Na Áustria É Uma Coisa Que Não Se Vê Todo Dia Galera De Verdade Eu Acho Que Eu Já Consegui Consum Manufacturers Mas Algumas Que Eu Já Consigo É Mais Nada Decente Definitivamente Nada Decente Eu Preciso De e você precisa ter que no dia 11 a gente sentiu isso vai demorar um pouquinho o ok e mais esses dois pontos de reputação diplomática e as coisas vão ficar completamente diferente é uma boa grana nesse trade no daqui 9.26 o caso é lindo fazer isso e aí whatever faz parte do meu realm você eu tenho um pouquinho de unrest eu não me importa de subir isso aqui você não tem um rest você um pouquinho de unrest estou fazendo cor você eu já enfim somei um grande companhia e tudo mais é um dever é não você já é católico que eu consigo colonizar isso na região três 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 Ivory Coast a Ivory Coast eu não alcanço vou colonizar aqui então de borda com esses caras sim baby quem disse que eu não ia colonizar nessa campanha o cara dá para parar eu não quero perder 10 de lealdade what the fuck oh mano blingueses oh man agora que eu posso pegar a grana de você ainda definitivamente eu não quero perder isso 4 tem algum tempo ainda e não é bom eu aceito isso aqui você me dê essa grana e vai ser isso tira um pouquinho da minha reputação diplomática mas é agora não é como se eu tivesse para me tornar nele do meu guerreiro e que você não seria meu aliado e a você se rivalizou a Áustria Uau é inesperado isso é tá então fazer aliança com você é um pouquinho mais difícil você aliada alça também então tipo você vai continuar voltando na alça não é possível fazer aliança com esse cara poderia influenciar poderia mandar grana e 225 por 25 de opinião e tudo mais não é impossível não fazer aliança com esse cara o cara que eu poderia fazer aliança mas não fazer Royal marriage você fazer Royal marriage e faz aliança você não é aliado da Áustria esse os ações com provavelmente eu consigo fazer votar em mim eu não faço Royal marriage o seu também não faço meu irmão ninguém aqui eu faço é um e vai ser tão fácil e vocês por favor venham para Toledo por exemplo Madrinha pronto é isso Ah bom galera hora de encerrar né hora de encerrar como sempre foi um prazer ter vocês comigo aquele abraço e o bumbum sou meu é impressão mesmo aquele abraço e até mais tchau tchau